Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar pra vocês o ticket que eu mandei pra Riot sobre o problema no travamento das runas. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui pro vídeozinho. Um cara me pediu pra fazer esse ticket e eu vou mostrar pra vocês que esse problema não tá fácil de resolver tá todo mundo tendo esse problema e todo mundo tá recebendo sempre essa mesma resposta sobre o problema no travamento na página de runas vou mostrar pra vocês qual é a resposta. Problema de travamento na hora de escolher barra refazer a página de runas alguns jogadores estão enfrentando um problema onde o League of Legends trava na hora de escolher barra refazer a página de runas o que pode ser feito para resolver isso. Mandei um ticket para Riot tentando resolver o problema. Vamos lá Fala aí Manfred BR, que é o meu nick no caso, eu sou o Mad Bird avisei que você precisava de ajuda, mas não se preocupe, seu imperador voltou sinto muito que esteja com problemas com a página de runas do client estamos cientes de que esse problema está acontecendo e já estamos investigando o que está causando esse problema percebemos que isso talvez esteja relacionado com problemas de performance ou seja, o seu computador não é tão bom assim que alguns computadores menos potentes podem sofrer e encontramos uma solução paliativa, temporária colocar o seu jogo em modo compatibilidade com o Windows XP pode ajudar nisso é bem simples de fazer isso, basta seguir os passos abaixo clique com o botão direito no ícone de League clique em Propriedades clique na aba Compatibilidade marque a opção de executar esse programa em modo compatibilidade e selecione o Windows XP Service Pack 3 vou deixar aqui o passo ilustrado, beleza? vamos clicar aqui no íconezinho depois que você clicar no íconezinho, você vai em Propriedades aí depois de Propriedades você vai na parte Compatibilidade executar este programa em modo compatibilidade e aí você escolhe o Windows XP Service Pack 3 lembrando que essa opção de compatibilidade pode gerar alguns problemas no jogo como de FPS ou de conexão então caso você encontre algum problema do tipo faz o seguinte se você fizer tudo isso e ainda der problema você tem que clicar aqui eu vou deixar inclusive esse link se der todo esse tipo de problema depois de você fazer isso de cliente desaparecendo não conseguir instalar o LOL, reporte erro todos esses problemas se você fizer tudo isso e der problema acesse essa página aqui que eu vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo vamos lá, clica aqui e vê se o seu problema aparece na lista se não ficar claro para você ou você não encontrar seu problema na lista ou os passos encontrados não resolverem o seu problema fala aqui para a gente o que está acontecendo que daremos nosso melhor para te ajudar fico no aguardo esse ticket está sendo respondido para todo mundo que manda o ticket relacionado ao problema de travamento de runas se você for no Discord da Riot eles vão dizer a mesma coisa essa é a solução que eles dão a Riot está tentando resolver o problema aparentemente desde a atualização do patch 11 ponto 17 computadores menos potentes estão tendo dificuldade com esse negócio de travamento com bugs no cliente e aí infelizmente se isso aqui não resolveu o seu problema eu não tenho mais o que fazer essa é a resposta do ticket que eu recebi e eu acho até chato ter que fazer esse vídeo porque tipo é uma solução que não está resolvendo para um monte de gente mas se eu não faço esse vídeo fica a gente me hateando na barra dos comentários para fazer esse vídeo tá bom? então está aqui resolvido o vídeo e fica um desabafo meu porque eu não tenho solução para isso a solução é essa que a Riot deu se não resolver eu não tenho como fazer eu não tenho como ser mágico e arrumar o problema no seu PC infelizmente está aqui a resposta do ticket está aqui o meu desabafo e eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo se vocês gostaram do vídeo clica no curtir se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo que são Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch no Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv barra Noting Games às 8, 9, 10 horas eu vou ficando por aqui e até a próxima valeu!